Então, menina, encontrou o que queria? O que é que ela teria que estará visto depois daquela maneira? Mãe! Mariana! Filha! A traição vai destruir uma família. Velha, decadente, na cama com o menino atraído! O que é isto? O que é que está a ser aqui? O que é que está a trair que vem? Jardins Proibidos. Hoje, na TVI.